E atenção, interrompemos a reportagem e voltamos a falar agora sobre a internação da ex-primeira-dama Marisa Letícia, direto do Hospital Sírio-Libanês. Ao vivo, o repórter Maurílio Goldner tem as informações. Bom dia pra você, Maurílio. Bom dia, Cesar Filho. O boletim médico que acaba de ser divulgado pela assessoria de imprensa aqui do Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo. A informação é que Dona Marisa Letícia teve a morte cerebral. Na manhã, nesta manhã, foi realizado um exame, o Doppler transcraniano, e foi identificada a ausência de fluxo cerebral. Sendo assim, a família do ex-presidente Lula autorizou a doação de órgãos de Dona Marisa Letícia. A notícia acabou de sair, Cesar Filho, amigos do Hoje em Dia. Uma notícia que foi... as pessoas acompanharam o estado de saúde da Dona Marisa durante toda a semana. Ela que foi internada aqui no hospital na última terça-feira. Ficou todo esse procedimento sendo atendido um acidente vascular cerebral. Os médicos conseguiram conter a hemorragia, fizeram vários procedimentos, até que na noite de ontem, o quadro da ex-primeira-dama se agravou. Até que veio, finalmente, essa notícia dos médicos. Eu vou repetir pra você que acompanha hoje em dia, agora, em todo o Brasil, que a paciente Marisa Letícia Lula da Silva permanece internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Na manhã de hoje, foi realizado o Doppler transcraniano, e foi identificada a ausência de fluxo cerebral. Diante do resultado, e com autorização da família, foram iniciados os procedimentos para doação de órgãos. A gente continua acompanhando, e a qualquer nova informação, a gente volta a chamar, César.